Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Marudon Games Não liguem aqui minhas olheiras porque eu estou sem dormir ainda, não dormi direito desde o dia que eu consegui fechar o Prison E é sobre isso que eu quero falar, eu vou fazer um vídeo tutorial sobre o jogo Prison O jogo praticamente é 30% em questão de sorte e 30% em questão de habilidade O que eu vou poder passar para vocês aqui é só habilidade, eu não posso jogar um balde de sorte como vocês Você que quer fechar, já vou avisando aí que você vai perder um bom tempo Um bom tempo Eu comecei a jogar das 7 da noite, fui até umas 10, 11 horas, parei Depois comecei a jogar de novo, fui da 1 hora até as 7 da manhã jogando Não aguentei dormir, dormi um pouco até Daí comecei a jogar das 7 até as 10 e meia Já para as 10 e meia eu consegui fechar aquela... Eu também fui fazer outras coisas para passar o tempo, para não se tornar muito chato Que nem a música do Slender, o som, o áudio do Slender eu não escutava, eu ficava no MP4 Eu escutei uma fotografia inteira de uma banda só escutando fone, cara Também fiquei montando aqui meu cubo mágico, enquanto carregava a barra, né Está tudo descascado essa focaria que já é tanto eu brincar com ele Outra coisa também é, é bom você sempre estar com uma comidinha do lado Uma Coca-Cola, um cerealzinho, né Ou um livro talvez, eu lia livro, uns trechos com um livro, daí enquanto carregava Então vamos lá para o vídeo e já vou ensinar a primeira coisa que vocês devem saber sobre O Filha da Pura do Slender, então vamos lá De começo vocês tem que estar ciente de uma coisa Para você poder parar o Slender, você precisa olhar para ele antes Quando dá aquele chuvisco na tela, significa que o Slender está te observando Então logicamente você já vira ele para trás porque ele está atrás de você Da primeira a quarta foto já não precisa tanto fazer isso Porque por mais que ele esteja te observando, ele não vai até você Agora, quando é a quinta folha, aí a coisa complica Eu vou mostrar para vocês o que acontece Se você conseguir parar o Slender olhando para ele Você pode até chegar um pouco perto dele Mas só que você não pode ficar muito tempo olhando para ele Porque, você sabe, o jogo acaba Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você não olha para ele Quando você pega a quinta foto É isso que acontece, a perninha dele vem vindo para o teu lado Como eu disse, dá para você se aproximar dele Mas não nunca Então eu vou ensinar aqui para vocês como vocês correm Bom, primeiramente, nunca corra no começo Só corra depois que você pegar a primeira foto Depois que você pegar a primeira foto Segura o Shift e sempre conte 5 segundos e solta Soltou, beleza Mais 5 segundos E assim vai Claro, você não vai dar essa parada que eu estou dando aqui Você simplesmente vai dar uma paradinha super rápida no Shift Eu vou mostrar aqui Mais ou menos assim De alguma forma, parece que economiza um pouco a velocidade dele Então ele sempre vai estar um pouquinho rápido na maioria das vezes Mas é coisa de 2 ou 1 segundo que muda No caso, quando eu vou entrar no corredor escuro Para pegar a quinta Da foto Eu já não solto mais o Shift Ali eu fico pressionado o Shift Até o final do jogo Bom, aqui que mora a tua sorte, cara Aqui que você tem que ter sorte Na ordem de coletar as fotos Se você vir aqui nesse primeiro lugar onde eu estou E não tiver foto Desesta Reinicie o jogo porque você não vai conseguir fechar, cara Você vai perder muito tempo Uma das coisas que você precisa para fechar o jogo É ser rápido Então Se não tiver ali a foto A segunda É aqui nesse lugar Cara Aqui onde ela está É muita sorte Você pegar aqui Sinal que você está com sorte Entende? Se não tiver ali Você vem nessa segunda cela Que ela também aparece aqui com bastante frequência E nesta terceira Pode ocorrer De ela estar aqui nessa quarta Se essa foi a última cela Que você viu aqui Ela já se perdeu o tempo Para caralho Volte Comece de novo Certo? Vamos prosseguir para a próxima Aqui Aqui não tem muito problema Tanto faz Como ela esteja aqui Ou esteja ali do outro lado Independente da onde Isso aí não vai ter problema Só fazer esse caminho que eu estou fazendo Que você vai conseguir Pegar na boa Bom Agora vem uma estratégia A minha O ninja aqui Bom Nesse ponto onde eu estou Bem aqui Já dá para você observar Se tem uma foto Novas ou não Vou ampliar para vocês verem Se você ver que não tem foto Já nesse lado que eu estou Automaticamente você já vem E volta aqui Não tem porque você perder esse tempo Já vem e pega aqui Agora eu vou falar De duas aqui Que é foda Puta caralho Eu caí ali sem querer Tá Voltando ao que eu estava falando Existem duas aqui Que é foda Eu vou falar da sexta primeiro A quinta é lá no corredor escuro Mas a sexta Se você tiver sorte Ela está aqui Cara você é largo Mas não tem problema Se ela não estiver ali Ainda há uma esperança De você finalizar o jogo Quando ela estiver aqui No caso aqui Eu já me ferrei Se ela estiver aqui Reinicie o jogo Você pode até tentar Mas eu acho Que você Vim ali É perder muito tempo E bom A outra você já sabe Onde fica Fica Lá no corredor escuro Ela nunca muda de lugar Não tem problema nenhum Só pega ela antes De pegar essa Essa que acabei de falar Outra coisa Que é interessante É você Saber como você faz Para você Meio que já Ir parando o Slender Já vou passar A dica para vocês Que é aqui Quando você For passar aqui Já olha por esse buraco Para ver se ele já não vai estar aqui Automaticamente Você já dá uma olhada Para trás Para ver se ele não vai estar Se estiver Fica olhando para ele E entra nesse lugar Bom Continuando Vamos prosseguir aqui Dá uma olhadinha lá também Para ver se não tem nada Aqui você já também Dá uma olhada Aqui já não tem problema E aqui pegamos Nossa sétima Bom Agora vem a complicação Eu vou Notem uma coisa Aqui onde eu estou Acho que dá para ver Eu vou ampliar aqui Já dá para ver Que tem ali A foto Que ela já está Naquela cela Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas eu já estou vendo Então automaticamente Se você conseguiu ver de longe Você já vem nessa cela direto Entende É uma ótima Estratégia Que eu vou descobrir isso depois É Bom Caso você pegue aqui Nessa primeira cela Que é a mais ruim Na minha opinião Você vem aqui Pega aqui Normalzinho Já dá uma olhada para cá Porque ele vai aparecer aqui E fica no olho dele Quando você passar Aqui nessa barra Ele já vai sumir Bom O que a gente vai fazer A gente vai dar uma olhada De uma ré Seguindo essas duas lajotas Entrando aqui Sempre mantendo o foco No slender Mas precisa ser rápido Você vem aqui E rapidinho Já pega Sempre mantendo a visão nele Daí você só aperta Só vai para a esquerda Aqui Não precisa ir para a frente Nem nada Desenhar nada Que você já vai vir aqui direto Entende Então Aconselho vocês a treinarem Isso bastante Nessa região Porque eu treinei bastante Antes de fechar Bom Agora no caso ali Da terceira cela No caso que você pega Aqui também A primeira folha Você vai fazer o mesmo esquema Vai voltar Só que em vez de ir até a parede Você já vai voltandinho Para trás Para você já Mas é um c**** O slender acabou me pegando No outro vídeo Mas aqui Se você pegar aqui Nessa cela O que você vai fazer Você vai vir aqui Não tenha dúvida Pegamos aqui E já Observamos aqui Torça para o slender Aparecer nessa região Aqui Se ele aparecer aqui No meio Ferrou Ferrou Você pode até tentar Quebrar a visão dele Desta forma Mas Eu não garanto muito Que isso vai dar certo Por isso aí Vem a questão da sorte Tanto para você Coletar as fotos Como para o slender Aparecer em pontos Na visão No alcance da sua visão Então Fica aí Essa super dica minha O tutorial Espero que isso ajude vocês Porque foi assim Que eu consegui fechar Muitas Muitas E muitas Tentativas Dê um like Dê um gostei Me ajuda a divulgar Esse vídeo A minha intenção É que todo mundo Consiga realmente Finalizar o prison Então Até o próximo vídeo